Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Desculpa aí a demora, porque a gente avançou um pouquinho na resposta aí dos seguidores e avançamos um pouquinho no horário, tá bom? Sem problema nenhum. Rodrigo, queria te agradecer aí a tua participação, tá? Dizer que a tua participação aqui é importante demais, não pra gente, mas pra quem tá assistindo a gente aqui e quer se inspirar com a tua história, entender um pouquinho do seu perfil, que motivações você teve pra prosseguir no teu sonho americano e qual o sentimento que você tem hoje depois da sua aprovação e que conselho você traz pra essas pessoas. Vou deixar você contar um pouquinho a tua história, dizer qual é a tua formação, o que você pensava quando decidiu seguir no teu sonho e pras pessoas poderem, tem muita gente que eu sei que vai se identificar com a tua história. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, pessoal, a gente começou com esse projeto, né? Obviamente, como todo brasileiro de primeira viagem pra América, vai dar uma passadinha na Disney, na Flórida. Não tem jeito. Daí, quando a gente voltou da primeira viagem que a gente fez, né? A gente ficou lá uns dias na Flórida, depois ficou uns dias ali perto de Nova York e tal. Quando a gente voltou, a gente já voltou procurando uma empresa e um meio de nos legalizarem. Já voltou com essa ideia, tipo, eu fiz a viagem em setembro, em outubro eu já tava no Instagram do Leão Grupo. Foi mais ou menos isso. Então a gente voltou e procurou e começamos. Eu lembro que o Léo fez uma live comigo. Você me chamou ao vivo, cara. Não sei se foi pelo WhatsApp. Não sei se a gente conversou. Isso foi dois anos atrás, você não deve nem lembrar, mas eu lembro direitinho disso. Aí você falou, explicou tudo e tal. Na época, não tinha estourado pandemia. Pra vocês terem ideia, não tinha nada de Covid, não tinha nada, né? E aí, quando começou com a ideia e tal, o Léo apresentou o processo, apresentou... Ele analisou meu perfil, sou da área de tecnologia, minha formação de tecnologia, tá? Sempre trabalhei com o banco de dados. Qual é a tua formação acadêmica específica, Rodrigo? Por favor. A minha formação é tecnologia da informação, tá? Mas é bacharelado, licenciatura, é técnico? Não, eu não sou técnico, não sou bacharelado, tá? Viu, pessoal? Mais uma coisa importante. Isso é muito importante, Rodrigo. Porque hoje a gente tem muitos técnicos aí que às vezes acham que não tem possibilidade, não tem chance, e hoje a gente trouxe dois técnicos aí aprovados pra residência permanente sem qualquer problema. Eu fiz um curso na faculdade aqui de Belo Horizonte, dois anos e meio, que é o famoso tecnólogo, não sou bacharelado. Mas eu tenho uma coisa que ajudou bastante, o fato de eu ter empresa de tecnologia e eu trabalhava com consultoria, né? Eu lembro que a gente, o Business Plan, pegou bem essa pegada. Então, quando ele apresentou o projeto e disse que era possível, de acordo com o meu perfil, eu acreditei. E a gente bateu o contrato e iniciou o processo. Só que logo depois, cara, nós demos um azar que começou a pandemia, entendeu? Então, eu lembro que a gente tinha conversado, o Léo tinha conversado comigo, Rodrigo, no seu caso, aqui um ano, um ano e meio, já tem uma resposta positiva e tal. O cara demorou um pouquinho mais, por conta da pandemia, demorou dois anos e três meses, em total, até a aprovação, tá? Até a aprovação. O dia que a gente recebeu a cartinha do Departamento dos Estados Unidos da América, dizendo que foi aprovado. Chegou na nossa casa uma cartinha e também tem um site que você monitora e acompanha o estado do seu processo. Foi dois anos e meio, certinho. Dois anos e três meses, certinho, tá? Mas por conta da pandemia. E aí, depois, a gente fez... Eles pediram algumas outras documentações, o pessoal ajudou bastante na parte de plano de negócio, na parte de recomendações que tem que ser feita. Essas coisas todas... Toda a montagem do caso e as evidências precisam ser apresentadas, né? Isso. Exige isso para poder concluir. E isso foi feito, assim, de maneira de... Com bastante excelência, né? Todas as empresas parceiras também da Leão Grupo, né? Toda o pessoal que trabalhou em conjunto comigo, né? Acho que, assim, muito bem recomendado, tá? Fomos excelentes profissionais. Cumpriram prazos, tá? Tantos dias vai chegar um e-mail para você, para você ver o documento e ver se está tudo de acordo com aquilo que a gente conversou. Aí, chegava no prazo e tal. Então, assim, foi um processo bastante tranquilo, transparente. Eu não tenho nada a reclamar, não, assim, e recomendo de forma, assim, bem tranquila. Eu acho que, assim, a visão que eu gosto de passar, para todo mundo que me pergunta... Ô, Léo, hoje me pergunta, não é só o pessoal. Eu indico a empresa. Eu indiquei a sua empresa com uns três amigos meus, sabe? Uns três. A gente agradece demais e vou te falar que isso, para mim, é um maior orgulho, Rodrigo. Hoje, a gente, mais de 50% da nossa prospecção é por indicação. É porque os caras ficam assim, mas como? Como que você conseguiu? Mas por quê? Por quê? Você vai ter green card? Impossível. Olha só, deixa eu falar um... Isso aqui é interessante. Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos há 20 anos. E ela é casada com um italiano, que também tem dupla nacionalidade, está nos Estados Unidos há uns 18, 15, também, não sei a data deles certo. Os dois não acreditaram. Falaram que ela é lorota, que eu estava jogando dinheiro fora, que o advogado estava tomando meu dinheiro, que isso não existe, que isso não é possível. Eu ouvi dos dois lá nos Estados Unidos. Eles têm 20 anos de América. Os dois. Eu fiquei na casa deles. A gente fala muito isso, né, Rodrigo? Que é engraçado como, às vezes, pessoas próximas de você, que querem o teu bem, são as que te tiram do teu sonho, né? Isso é muito engraçado. Cara, eu falo assim, Rodrigo, não faço não, você está jogando dinheiro fora. Eu nunca vi isso. Eu estou aqui tem 20 anos, eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Por que vai acontecer com você? Não, senhor, mas o trem é real, é verdade, tal, não sei o quê, não sei o quê, tal. Então, Rodrigo, muito da participação de vocês aqui é justamente para isso, tá? Porque as pessoas, às vezes, elas duvidam, elas... E talvez ainda herança de muitos aproveitadores, né, que existem no mercado, muita gente que se aproveita da vulnerabilidade daquela pessoa que tem um sonho dentro dela e eles ainda têm essa lenda de que não é possível, de que é muito... É interessante que nem o caso não. Ela tinha... A pessoa tem 20 anos de América, 20... Ela é legalizada, ela tem o ringcard, casado, tudo certinho. Não, não é possível. O Fernando está pedindo... O Fernando está pedindo para você filmar a cara deles quando você chegar lá na casa deles, nos Estados Unidos, com o ringcard na mão. É, eu vou fazer isso. Eu vou bem lembrar. No dia que chegar... Porque a gente colocou para... Está na fase de receber, né? Eu coloquei o escritório de vocês em Boca Raton, tá? A Rafaela até conversou comigo. Eu vou deixar o endereço de vocês. Até bom que a gente passa aí para tomar um café lá na porta. Ótimo. Na região da casa dela, na região da casa dela. Eu vou lá na casa dela, eu vou fazer uma questão de fazer uma filmagem, um vídeo. Vou postar, vou marcar vocês. Porque, assim, eu quero ver realmente a cara dela caindo para você. Porque a gente não está vendo? Você falou que não era possível. Na verdade, quando a gente falou que foi aprovado, ela já ficou assim... Aprovado como? Isso foi aonde? Quem te falou? Elas não acreditam, cara. Elas não acreditam. É, infelizmente, as pessoas que estão há muito tempo já em solo americano, eles estão muito viciados pelas lendas que existiam. Existem, tem que casar, tem que comprar um casamento, tem que não sei o quê. E, na verdade, essa é uma das nossas grandes missões, né? Que a gente vem aqui. A gente está aqui até quase 10 horas da noite falando aqui para as pessoas justamente para isso, para mostrar para elas que é possível, que existe um caminho correto, sim. É possível. Olha os perfis que a gente trouxe hoje. Profissionais da área técnica que, na verdade, demonstraram experiência de trabalho relevante. Então, para desse negócio de, ah, tem que ter mestrado, tem que ser um gênio, tem que não ser... Não! Você tem que comprovar que você é o profissional real, profissional que tem realizações aí no Brasil e que pode trazer esses benefícios para os Estados Unidos, ajudar a sociedade americana. Então, isso, quando eu atestei a elegibilidade do Rodrigo, foi exatamente isso que eu pensei. Eu não tentei ficar achando que o Rodrigo era um gênio ou que o Rodrigo era doutor na área dele, nada disso. O Rodrigo, ele é um profissional de aplicabilidade imediata em solo americano, um profissional que está em extrema demanda em solo americano. Um consultor na área de tecnologia, um cara que já tem experiência com a própria empresa dele no Brasil. Então, assim, um plano de negócios bem sólido para apresentar para a imigração. Então, foi o que eu falei, Rodrigo, agora com a pandemia eu não sei quanto tempo vai demorar, mas é questão de tempo. Eu tinha muita confiança no caso dele. Graças a Deus, Carlos. Rodrigo, teu caso é muito inspirador. O pessoal elogiando demais aqui, tá te falando que é uma inspiração muito grande, que sim, a gente pode tudo. Muita gente aqui tá se inspirando com o teu caso, tá? E eu te agradeço demais porque a nossa intenção é justamente essa. Então, pra finalizar, como eu sempre faço, dá um conselho aí, dá um conselho pra quem tem o seu perfil, pra quem tá ali achando que não é pra ele, que o sonho não é pra ele. Fala um pouquinho aí pra essa pessoa e contribui aí pra que ela dê mais um passinho em direção ao sonho dela. Tá, olha só, converse bastante com a sua família, com as pessoas próximas de vocês, tá? Explica que tem casos de pessoas que já foram aprovadas, que é de verdade, que acontece. Porque esse apoio das pessoas próximas é um ponto importante, sabe? Porque quando eles não acreditam, realmente prejudica um pouquinho, né? E a segunda dica que eu dou pra vocês é façam um planejamento financeiro adequado, né? Eu sei que quando eles apresentam valores pra vocês, a gente convertendo, né? A gente não recebe em dólar aqui do Brasil. A gente convertendo... é um pouquinho alto. Sim. Mas façam um planejamento financeiro adequado. Se você tem esse sonho, tem essa vontade, tem esse desejo, se sua esposa quer, né? Se seu marido quer, façam um planejamento financeiro. Confie, acredite, tá? Porque é o seguinte, na sua primeira análise, eu não lembro, mas você não paga um valor de 5 mil reais pra fazer uma análise do seu perfil. Não é isso. Não existiu isso, tá? O Léo vai bater um papo com você de meia hora, quarenta minutos, vai entender seu perfil e vai dizer um sim ou não pra você, tá? E esse sim ou não, que é um determinante pra você assinar um contrato e a gente cumprir uma agenda e estabelecer os equis necessários pro processo de migração e emissão aí do green card. Lembrando que esse visto, né? Esse EB2NW, também, também te dá o direito de você abrir uma empresa, de você empreender em solo americano, tá? Isso é muito importante também, porque o meu objetivo é esse, tá? Exato. Então, fiquem atentos a isso também. Olha, obrigado demais, te agradeço, cara. É, assim, sensacional. Eu realmente tô indicando. Tem gente que me procura, tá? Tem gente que, assim, quando eu tiver com um documento na mão no green card, vai ficar mais fácil. Mas tem gente que já acreditou no que aconteceu comigo e já tá te procurando. Pode ter certeza disso. Beleza, Rodrigo. Eu te agradeço demais a indicação, a referência. É fruto de um trabalho bem feito e isso me orgulha demais e repasso aqui todos os elogios a toda a nossa equipe, sem qualquer exceção. Sempre faço questão de falar isso. Você teve contato com diversos profissionais da nossa equipe. Leão Grupo não é só o Léo, tá? Eu tenho muito orgulho de ter idealizado, de ter fomentado tudo, mas, na verdade, a gente tem profissionais valiosíssimos dando apoio pra gente e tenho muito orgulho de todos os integrantes da nossa equipe e falo sempre aqui. Faço questão de elogiá-los publicamente, porque sem eles nada disso seria possível, sem exceção. Então, pessoal, Rodrigo, vou te deixar aí, ó, não jantei até agora, tô vendo o Madeiro aí atrás de você, comeria um hambúrguer agora tranquilamente aí no Madeiro, sem pestanejar, deixa eu preparar a comida aqui pra mim, que eu até agora não jantei e esse Madeiro aí atrás tá me dando água na boca. Valeu. Obrigado, gente. Fica com Deus aí. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Valeu, tchau. Obrigado. Obrigado.